E aí quebrada, muito boa noite. Se você é MC, beleza, mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra. Com certeza dá pra imaginar, né? Só de você saber, de você olhar aí, você já tem uma noção. E meu, hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês, os MCs que ninguém queria rimar contra. Eu tenho alguns MCs que eu respeito, que se eu tiver na batalha e ouvir o nome deles, eu já respeito mais, já piso fogo. Com certeza isso existe muito por aí. Então muito obrigado pela presença de vocês. Já deixou o like aqui? Muito obrigado. Se sim, se não, ainda dá tempo. Tamo junto e é nóis. Faz um ataque que é tipo Akuma. Em 2022, porra, isso faz um tempo. Quem vive de passado é museu. E pelo visto, com você se garantindo com isso, quem vive de passado é os MCs do Coliseu. Os MCs do Coliseu? Mano, você sabe que esse cara é de Araque. Ainda bem que eu sou uma noite do museu. E uma noite na minha vida eu já fiz muito mais arte. É por isso que agora, esse cara, ele se ferra. Ele não tá na guerra. Ele se orgulha de ser o arsenal. Conhecido como o Botafogo da Inglaterra. Oh, 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 oh. Eu faço um gol deformando o coraçãozinho. Por isso que agora, mano, você sabe que isso é minha improvisação. Primeiro eu te mato e depois eu falo sim. Esse é o Fatality do Vugo Robozal. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Ei, então prepara. Já pega o hachi. Porque aqui na batalha eu vou matar o Yungi. O hambúrguer é de carne. O hambúrguer é de sushi. Você vai tomar um cascudo. Esse hambúrguer é de Siri. Você não rima e você nunca traz. Sei que a fórmula secreta. Eu quero a mágica da paz. Porque eu vivo por vaias e por amores. Sinto um balde de lixo e vou para o jardim das flores. Mas eu não sou um prank então. Faço o meu freestyle. Mas que eu já impacto. Tanto faz tão parça. Você agora dá o legado. Você tá mais para o Wubspon. Já te dou uma parte de tira e sem essa escuragem. Só que eu vou fazer nesse cara, ele é cabuloso. Eu sou Wubspon, já você é o Lula Molusco. Pois me passa de um invejoso. Sabe por que você também é um Patrick? E eu mando no free. Só se o Apolo tiver louco de perto, ele vai achar que ganhou do Yungi. Só pra jantar. Só que o rima de verdade. E sabe, vira e cascudo. Isso não é novidade. Eu faço rap pra tirar os menores do crime. Porque eu nunca me perdi nessa fenda do biquíni. E o Deus é do Fala Lash. Só por que eu vou montar no party a paz punch. Esse cara aqui é um parasita. Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita. Lógico que nós não é da minha espécie. Só a espécie é dos MC horrível. É, minha espécie é dos MC horrível. A sua é diferente do MC de baixo nível. Faz um tempo que eu tô nesse escalão. O seu nível série B. Meu nível de seleção. Nossa! Que nível de seleção. Só se for igual, os cara que é a cuzão. Pra mim, você é ruim e ainda é o fraude. Meu baixo nível é porque eu me aproximo do underground. É, do underground onde você não conheceu. Do underground é o prato que você nunca comeu. E hoje você perdeu pro guerreiro do coliseu. Tô a dois meses sem colar e meu nível é mais alto que o seu. É, ele é o jogador de série A. O nível é mais alto que o meu, mas ele só veio a falar. Isso aí é mimimi. Isso é muito blá blá blá. Que no primeiro do ranking eu nem consigo te enxergar. É verdade, eu não deixo pra depois. Mas quem foi o primeiro do ranking em 2022? Por isso meu nível é de seleção. Fiquei primeiro no seu estado. Você fez só sua obrigação. Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe. Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem. Mas se vocês for transar, escute essa rima minha. Tem que ter consciência pra comer mandolê só com camisinha. Só que então vai ser um pesadelo. Tua mãe tem a chota cheirosa. Não tem camisinha, eu como no pelo. Aê, pode ir deixando que eu bato no beat. O fai é longe, ele tá sem limite. Eu acelero igual need for speed, pode deixar. Só que o verso eu aqui abacalho. Fui comer tua mãe, ela falou, mora no Catarina. Eu falei, quero não, longe pra caralho. Aê, fedorenda. Deixa que eu bato no beat e amassa tua massa cinzenta. Calma, pera, mano, que eu vou te gastar. Catarina é longe, c***a, mora em Camará. Aê, sabe que a Catarina... Não tem razão, não cai. Você chupou a chota da minha mãe. Qual o gosto da pica do meu pai? Sabe que eu não sei o que o verso é hilário. Eu não tenho gosto porque o teu pai é presidiário. Só que assim, o fai é um pesadelo. Primeiro caso que fez filho feio botando o dedo do crelo. Meu pai é presidiário, a rima é legítima. Ele nunca ouviu falar em visita íntima. Presta atenção que esse é o Zé Ruela. Chupou pica de presidiário e olha que foi de tabela. Ah, visita íntima, a casa não cai. Enfiaram o telefone no teu c***o, você vai visitar o teu pai. Aê, 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 aê. Só que o verso eu expondo. O telefone tocou, do nada do faião e me remexo todo. E você que foi no João Kleber, se prostituiu por um x-tudo. No c***o, enfiaram o iPhone com fone e carregador em tudo. Presta atenção, sabe que eu sou criativo. Tentaram ligar pro teu pai, mas só tinham crédito pra vivo. Mas esse segundo round, eu vou dar um fatality no faião. Fui comer tua mãe no Bluetooth. Ready round, ready to bell. Aê! Oh, 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 oh. Só que quando terminou, a mãe dele tava bombado. O dispositivo foi conectado. Aê, 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 aê. O relógio sou eu, eu te acertei na pontaria. Só que errou o ponteiro. Sinceramente, meu mano, você. Só as rimas que cê tá me apontando. Sinceramente, você sabe que eu fiz um plano. E eu não fiz o pacto. Tanto que eu dou valor pros espinhos. Que eu tenho uma floresta de cactos. Você não vai fazer o ponteiro. Mas você é uma mano que eu vou te matar. Já por isso que eu faço minha rima, por isso eu vou improvisar. Medalhas não são dadas pra quem merece. Porque eu só cria que a coroa de espinho tá na cabeça do Messias. E o mestre driblando. Você sabe muito bem que agora eu já tô te matando. Eu mando a rima e você não responde. É por isso que você não queima na hora. Onde você se esconde? Minha referência é Jesus, pois é meu mestre. Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste. Vou te explicar, cê não incendeia. Meu mestre é quem não joga bola e cê é quem multiplica na minha ceia. Eu falei mestre e não mestre. Mestre é as suas palavras. Kant é raro igual pinto na rupestre. Presta atenção meu mano que eu causo seu fim. Se ele fosse sua referência, você não seria um MC tão falso assim. Hoje o resultado ele não vai se repetir. O mesmo resultado que tinha lá no YouTube. Porque hoje em dia as coisas são diferentes. O Kant não é o antiguinho. Tá vi, é o Shippuden. Cê tá intentando, ouvi pra matar. Eu sou conhecido como sendo o seu filho. Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar. Eu sou o trebalho, hoje eu escanto do filho. Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele. Ah Kant, não f***. Você já assistiu o M.O vs. Naui? Cê vai tomar um papo pra vir para a dozoide. Rimas em 3, 2, 1, rimas. O gente não é o mesmo, eu não sou o Naui. Você vai vendo que o seu espírito é o paco. Você é o Nair, o BMO. Tenho rimas pra mandar você de volta para o meu saco. Presta atenção meu mano que eu não rima erro. Eu vou voltar aqui porque você é feijão com a voz. Quem sabe faz ao vivo, só que essa é a minha live. E quem sabe mais, Otário, faz os dois. Ei! Tenho atenção que tua casa cai. Claro que eu faço vários trabalhos. Eu tenho dois filhos e ainda ajudo o meu pai. Ele tem dois filhos e ajudo o pai. Cê faz live e também faz o freestyle. Faço freestyle e também faço música. Duas coisas é um mero detalhe. O que muda é apenas a circunstância. Tá ligado, eu vou dizer e falar. Cê ajudar o seu pai, ela também ajuda meu pai a ganhar. É por isso que eu calmo o seu fim. Se ela ajuda o seu pai, acho que você tá fazendo piques pro Tavim. Cala a boca! Se não soube a ligão, isso é freestyle. Você só fala música de buceta. Eu estourei meu hit fazendo o High Tyler. Mano, eu falei de buceta. Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta. Não era eu o seu filho, o seu filhão, o Tavim, se pudem. Ah, o Kante não fala de buceta. Beleza, Kante? Você me fez por Bluetooth? Não. Você sabe tudo aqui. Cê pereceu. Essa aqui, mano, mano, você já esqueceu. Eu não te fiz por Bluetooth em cima da batida. Meti e depois de nove meses que eu comi sua mãe, nasceu a pior decepção da minha vida. Eu, 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 eu. Tava ansioso por esse momento trocar com meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada, e você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te. Rimando rapidão, tô na improvisação. Você parte pro João, meu nome é da Espenart. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza? De causa o hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade é o homicídio. Cê tá vindo como e deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo, vou dizer. Tá vindo como, então coma essa rima pra você. Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga. Esse cara acha que ele é... Agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rê! Tem um rei na minha barriga. Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a poncheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e falar de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte carteirada, guri vai... Melhor MC do ano. Usa dread e tá de azul. Ah, bê! Falou de TikTok na trilha. Lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo, entende a poesia. Não fala do meu corre que nele cê não sabia. Palmas pra ela. Meus parabéns. Ela só conseguiu correr. Crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas, se prepara. Minha palma é diferente. Vem no mic, é minha palma. Vai na sua cara. Nas costas de alguém. Fala pra Maria. Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia. Esse é o MC. Quem não encaixa na base. O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase. Qual que é a fita? Tá ligado que minha rima é de primeira. É o Megalatum, Daniel, Massadinho. Vou matar esse bicho, alimentar a fama inteira. Não, 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 não. Parar de graça, meu mano, que você aumenta o clima. Realmente é o Megalodente. Porque é o que eu tenho de dente e você não tem de rima. O que eu tenho de dente e você não tem de rima. Eu sou cruel. O lance é a cabeça e inveja o Samuel. Não pode ver. Vamos invejando os outros fãs. Vira você. Vira você. Conhecido como MC Ninguém. Ele, ninguém. Vem. Não pode, não pode. Eu venho e faço o show. Não foi, Megal. Tá com inveja do meu pão. Esse é o Pelé. Pra fazer dele foi. Quando saiu descobriu que ele quer o pão. Para isso, por nós. Vou fazer a minha rima na cabeça igual o pão. Muito legal. Meia hora de aventura. Acha que tá em casa? Essa aqui é a sua postura. Você vai ficar na sepultura eterna. Fala aí se são gostados. Que nós quebramos as pernas. Mas tá em garulhos, caralhos. Quero que você... Mas tá em garulhos. Vem. Segura a luba. Não quer ser só verdadeiro. Manda na cidade. Não chuta o seu cumpro, Rio de Janeiro. Segura, mãe. Falando pra você que tem MC que é embaçado. Que não dá vontade de rimar contra. Mas aí o negócio é cair pra ver o circo pegar fogo, né? Vamos na nossa lista dos salves aqui, ó. Muito importante. Porque é o seguinte. Geralmente esses MCs eles vão rimando e vão eliminando os MCs como se fosse mancha. Sabe aquele produto? Venisha. O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó. Hoje diretamente é pra Jennifer. Satisfação, Jennifer. Tamo junto. Até o fim. Por isso que depois dela o salve vai direto aqui, ó. Pro Bartzinho. Tamo junto aí, meu camarada. Só pra separar quem é e quem não é veloz. Logo depois do Bartzinho o salve vai direto pro Cubo Foz. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até a próxima.